E aí pessoal, dá uma mostradinha pra vocês como é que tá o Caruaru Passando aqui no Caruaru, sentido a Campina Grande, tá indo lá pra Pedra Lavada, carregar de pedra de novo, lá pra São Paulo, então estamos atravessando Caruaru aqui, atravessamos 1, 2, 3, 2 ali, a gente veio de lá de Maceió, então no caso eu vim por dentro ali pela 104 Tinha 104 ali que passa ali em Quipapá, ali em Creslada ali, Agrestina, aí vim sair aqui no Caruaru, aí Caruaru passei direto por baixo da pista que vem do Recife ali, do 1232 parece que é, e agora eu tô aqui sentindo, sentindo a Toritama, sentindo a Campina Grande, né, Toritama, terra de roupa barata, Santa Cruz do Capibaíbe, Caruaru, terra de roupa barata, de boa, não é, não é ruim não, é uma roupa que a gente pode usar de qualquer forma, pode usar pra sair, pode usar pra trabalhar, não faz vergonha não, como diz o outro. Aqui mais ali na frente, tem uma entradinha direita que vai pra Lemoeiro, que vai pra Carpina, ali em Coelho, lá naquelas bandas lá. E aqui ó, tá saindo aquele carro branco ali, se não me engano é ali. Faz tempo que eu não faço, se ele tá doido. Eu acho que é ali sim, passe em diacho das almas, e sai lá em Carpina, em Coelho, lá naquelas bandas lá. Eu lembro da rua do Norte, pra levar bastante piso ali pra aquela região ali. Agora falta tempo, ó, que eu não passo mais. Aqui também eu não sei até onde que tá duplicada, faz tempo eu também não passo, não sei se já tá até doido. Até Toritama, não sei se não tá. Aí a cidade de Caruaru mesmo fica na nossa direita, aqui dentro do centro. Antes que a turma comenta aí, ei Caruaru não é só isso aí não. Claro que não é só isso aí não. Isso aqui é só uma piradinha de Caruaru, que a gente pode mostrar que é onde a gente passa. Infelizmente a gente não consegue mostrar toda a cidade, as partes mais bonitas de todas as cidades que a gente passa. Aí fica sem mostrar, que a gente não pode entrar lá. Mas a partezinha onde a gente passa, quem mostra é nós. Não adianta não, mostra tudo lá. Não esconde nada aqui, não é baú pra esconder. Caruaru também trouxe muita garrada de piso já pra cá. Agora essa, essa empresa que eu trabalho não faz essa região aqui muito não. Aí a gente não vem com piso pra cá, raramente vem a compramentação. Hoje eu tô de passagem que eu tô indo lá pra pedra lavrada. Aí o caminho mais perto ali de Maceió, onde eu tava, é esse aqui né. E eu tô fazendo. Puxei no cubo lá e é melhor que se eu fosse até no Recife. Aí Recife e João Pessoa e João Pessoa Campina Grande. Pra depois ir lá, aí aumentar muito. Aí assim, cortei por dentro aqui, peguei a 104 aí. Torei por dentro, saí aqui no Caruaru e agora tôrando aqui por dentro também. Pra sair lá no Campina Grande. Campina Grande, Soledade. Passa a Praça do Meio do Mundo antes. Passa a Praça do Meio do Mundo, lá na frente Soledade. Aí dentro de Soledade tem uma entradinha lá pra Pedra Lavrada. Tem um tal de um árvore rosa lá. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Granito rosa. Se tiver pedra lá, dessas pedras rosas lá, pequenas, eu vou filmar lá pra mostrar pra vocês verem como é que é bonito que as pedras rosas não possam. Aí tem umas pedreiras lá que tiram a pedra mesmo, o mármore né, dela rosa. Fica lindo demais moço, você tá doido? Chegando a PRF aqui. Essa PRF aí pra vocês se localizar aqui. No caso agora nós já temos quase que de costa pra Caruaru. De frente pra Toritão aí. Tem essa PRF aqui na nossa esquerda. No caso nós vamos passar essa PRF aqui. Mas vai passar outra. Depois de Toritão, eu não sei o nome de lugarzinho lá, passar outra PRF. Eu não me lembro se chegando em Campina Grande tem outra. Eu acho que é essa. Chegando em Campina Grande. Aí do lado de lá de Campina Grande indo sentido a Soledade lá. Praça no primeiro, não tem outra. PRF lá. PRF primeiro e a balança depois. E essa aqui continua sendo a 104, nós pegamos ela lá na 101. Lá na 101, eu acho que é a Messias, o nome do município onde a gente pegou ela. Peguei ela lá na 101 e temos ela até aqui. Não sei se é ela mesmo que vai até Campina Grande. O importante pra nós é que é federal, né? Nós não temos a licença da estatual aqui do Pernambuco. E a gente sempre procura rodar na federal que aí não está coberto. Pegar uma blitz aí, a gente tá na lei. A rua, não sei lá. Aí nós só temos a estadual da Bahia de Minas. A ilha Minas e São Paulo. Nós temos a estadual que nós temos. Praça mora, vamos tirar logo com a esquerda aqui, hein? Vamos buscar aí e posta lá atrás de nós. Não dá mais de nós sair. Pronto. Que boa. Óbvio Esponja na caçamba. Óbvio Esponja na caçamba. Essa subidona aqui Quando a gente vinha carregado de betoninha Do lado de Campina Grande É pesadona Nossa Subia chorando aqui A gente vinha carregado de betoninha Olha a Toyota alongada lá A limusine do Nordeste Aqui Caruaru e Toritama Eu acho que não tem outro lugar no Brasil Que tem tanta Toyota nessa alongada Hoje elas rodam menos Diminuiu muito Mas Eu vi um tempo aí que era muito Muito, 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 muito 10 horas da tarde Vamos ver se dá tempo de nós passar os guarda Tudo pra chegar em Campina Grande Nós temos chiquei Só falta passar o lado lá de Campina Grande Aí nós sai cerninho Passa aí ele acaba de chegar Se quiser lá pras 8 horas Não está dentro da Dentro da mineradora lá Vamos ver se vê que não dá Nós fica ali na divisa A divisa da Paraíba Com o Pernambuco Vamos posto daqui pra lá Na esquerda Se tiver vaga ali nós ficamos Mas continua Da prosseguimento Então é isso pessoal BR-104 Agora já de costa pra Caruaru De frente pra Toritama Tentando chegar na Campina Grande Capital do Forró Vamos atravessar a Campina Grande O outro lado lá Sentida a Matos Vamos até Soledade Soledade Pedra lavrada Pra carregar uma pedrinha Pra lá pra São Paulo Pra fazer o negócio do Piso O esmalte no piso Porcelanato Pra ficar 10 Pra ficar chique Beleza pessoal Não esquece de deixar o joinha Pra nós Pra nós ficar contentes Tudo de bom Até o próximo vídeo Tchau